Música Vinhos, queijos, doces, cachaças, artesanato e flores. Esses e outros produtos podem ser adquiridos na edição de número 18 da Feira da Agricultura Familiar, aberta oficialmente neste sábado, na 39ª Expo Inter. Aqui é uma vitrine que mostra o quanto evoluímos tecnicamente na produção dos produtos com origem na agroindústria familiar. A capacidade de geração de novos produtos, com produtos diferenciados para ser ofertado, seja no mercado institucional, que é importante, seja no mercado aberto para comercialização, é fundamental. Aqui no pavilhão da agricultura familiar, são comercializados produtos, produzidos por 1.607 famílias de 131 municípios gaúchos. Com as organizações que o Estado tem, mas também com as organizações privadas e comunitárias e familiares, fazem da agricultura familiar, que hoje é reconhecida nas organizações federais, como a mais evoluída do país, é a nossa agricultura familiar. Legenda Adriana Zanotto